Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Olécia Batu, sou escritora e poetisa e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. Você curte esse tema? Então ouça agora uma poesia de minha autoria, Escultura de Nuvens, fim de tarde, sol de espécie, Escultura de Nuvens. Se você curtiu, deixe o seu joinha, comente, compartilhe, se ainda não for inscrito no canal, vem para cá, inscreva-se e para receber as atualizações de vídeos novos, é só você clicar no cantinho direito da tela, no desenho do sininho, e aí você receberá todas as atualizações a cada vez que tiver um vídeo novo. Quero agradecer as novas inscritas e inscritos que chegaram no canal no último dia e é isso aí, energia positiva para todos e muita gratidão. Uma semana de paz e harmonia para todos vocês. Um grande abraço, com muito carinho.